Nos últimos meses, o Hezbollah tem gradativamente intensificado seus ataques, suas operações no norte de Israel. Isso tem causado muito dano e tornado a situação insustentável para Israel, com muita reclamação por parte da população e também principalmente da classe política. Mas também alguns militares têm comentado sobre, como por exemplo o comandante da Brigada Hiram, em Kiriatshimona. Ele falou que nós perdemos total controle do norte, nós perdemos completamente iniciativa. O Hezbollah é quem determina a batalha. Eles atacam em qualquer lugar que eles queiram atacar. O Netanyahu tem que agir agora. Essas são frases desse comandante aí. E esse comentário tem muito eco na sociedade como um todo. Porque realmente a situação está ficando cada vez mais insustentável. Porque o Hezbollah tem atacado muito fortemente. E para quem não sabe, o Hezbollah tem uma capacidade muito grande. E isso aqui é um perigo. Porque eles estão deixando o Israel um pouco sem saídas. As opções estão se estreitando cada vez mais. E isso aqui é um perigo. Então hoje eu quero conversar bastante sobre isso aqui com vocês. Porque a situação lá está ficando cada vez mais perigosa. E a gente está se direcionando para um confronto que pode sair do controle a qualquer momento. Para dar um pouco de ilustração para vocês, eu vou trazer duas coisinhas aqui. A primeira coisa é que os americanos nos enviaram um funcionário importante para tentar negociar com o Hezbollah. Para diminuir essa questão. Para eles entrarem no consenso de uma forma mais diplomática. E diminuir essa questão militar em si. Mas o que o Departamento de Estado deles falaram sobre essa situação entre o Hezbollah e Israel. Eles falaram que nós estamos tentando evitar uma guerra regional. E o embaixador saudita em Londres, comentando sobre esse evento também. Ele falou que é importante que todos saibam, todos entendam o perigo que vem por aí. Ele falou que esse conflito, ele não vai ficar regional. Ele vai acabar se tornando uma coisa internacional muito rapidamente. Então, isso aqui mostra muito o perigo que vem. Eu não vou entrar muito nos méritos das capacidades do Hezbollah e o perigo que ele passa para Israel. Porque eu já fiz um vídeo sobre isso, alguns meses atrás. E eu recomendo totalmente... Não, não recomendo. Eu peço encarecidamente que vocês assistam o outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Porque é com ele que você vai entender essa questão toda. Então, é muito importante que vocês assistam para entender. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Mas, só para passar um pouco do como isso aqui está ficando perigoso. Recentemente, essa semana mesmo, o líder do Hezbollah, o Nasrallah, ele fez algumas declarações. E ele falou várias coisas interessantes para a gente ver. Então, uma coisa que ele falou que, tipo, se começar alguma coisa vai ser praticamente guerra total. Eles vão usar todos os meios que eles têm em terra, ar e mar e tudo mais. Mas, além disso, que eles vão mudar completamente a situação no mar Mediterrâneo. Isso aqui já é uma coisa, né? Mas, também, uma coisa que acho que é a mais importante aqui. E, segundo eles, né? Eu não tinha visto muita coisa sobre, mas, segundo eles, o Chipre está pensando em permitir que o Israel use bases aéreas lá para atacar, né? Em caso de guerra, se forem destruídas as pistas, né? Lá em Israel. E o Hezbollah disse que, se isso acontecer, eles vão atacar diretamente o Chipre sem problema nenhum. E eles vão fazer parte do conflito nesse sentido. Então, imagina se isso acontece. Como que não vai ficar os países, né? Ali, todo da Europa, toda da região ali como um todo, né? Do sistema internacional, que era o que eu ia falar. Porque a guerra vai deixar de ser uma guerra ali do Levante. Ali, né? Da região da Palestina. Vai passar a ser não só do Oriente Médio, mas também vai estar pegando na Europa. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Isso é uma parte que pode levar muito mais a uma questão muito mais forte. Eu não vou ficar destrinchando muito nisso aqui, porque também não quero ficar muito alarmista e muito... Ficar viajando aqui. Mas, pensem sobre isso. O ponto importante aqui, para quem é torcedor de Israel, não vai nem assistir até aqui, na verdade, mas o pessoal não vai gostar. E aqui é sincero, tanto que eu estou usando aqui até o pessoal israelense falando. Para não parecer que é, ah, eu estou pegando o pessoal anti-Israel para falar. Não, que nem o comentário que eu vou fazer agora, que ilustra bem um pouco do perigo do que essa situação pode se tornar. O antigo vice-chefe, não sei como falar aqui, deputy head, do Conselho de Segurança Nacional israelense, que era, ali no momento, em 2006, que foi na guerra contra o Hezbollah, na última guerra, chamado Eran Etzion, ele comentou que Israel perderia em 24 horas a guerra com o Hezbollah, simplesmente porque eles vão ver uma destruição em massa em uma escala que nunca foi vista. Mais uma vez, Eran Etzion, que foi subchefe de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança Nacional em 2006, de Israel. Isso porque, justamente por ele ter tido essa experiência, ele sabe do que eles são capazes. Isso aqui não é ser ideologicamente contra ou a favor desse governo atual, ou uma coisa ou outra. Simplesmente é noção. Por que o Hezbollah, para quem não sabe, ele alegadamente tem mais de 100 mil combatentes, mais de 150 mil foguetes e nisseis, tá? Eles têm uma capacidade tecnológica muito grande, equipamentos muito bons, tá? Não é um grupinho de peão com AK-47 e chinelo, como muita gente pensa. Eles têm equipamento muito sofisticado e eles têm uma capacidade combativa muito grande, tá? Eles ajudaram muito as tropas sírias, né, do Bashar al-Assad, durante a Guerra Civil. Eles pegaram muita experiência de combate, tá? Eles pegaram também muitos equipamentos pesados, tá? Inclusive, eu não sei se eles têm no Líbano, né, mas se não me engano, na Síria e também no Iraque, não, foi outro. Eles usaram até tanques de guerra. Então, eles têm equipamento pesado, tá? Têm lançadores de mísseis, né, tem... tem tudo que vocês imaginarem, tá? Eles são uma tropa muito grande e eles têm um poder convencional maior do que muitos exércitos profissionais, tá? Dessas tropas não estatais, com certeza eles são o maior do mundo, tá? Mais poderoso do mundo, com certeza. Isso aqui é um perigo, é uma ameaça gigantesca pro Israel, tá? Porque quem assistiu outro vídeo vai entender o que eu tô falando. Israel tem muito em jogo, tá? E o Hezbollah não precisa necessariamente ganhar no confronto direto ali. Eles podem simplesmente atacar as infraestruturas críticas israelenses e deixar Israel de joelhos, tá? Isso aqui não é falando de uma forma torcendo pra uma ou pra outra, gente. Isso é real. Israel é um estado desse tamanho e o Hezbollah já mostrou que ele tem condição de atacar qualquer lugar do terreno, do território israelense. Porque é um território muito próximo e é muito curto. Qualquer lugar eles conseguem ter um alcance pra isso. E recentemente até, uma coisa bem chocante, até os militares, pelo menos o alto comando israelense, ficou muito espantado até com as capacidades do Hezbollah, que recentemente eles mandaram alguns drones de observação que eles pegaram e gravaram todas as infraestruturas críticas mais militares, né? Mas também civis, por exemplo, o porto de Haifa, tá? E até transmitiram live isso aí, com os drones lá. Eles pegaram muita coisa. Então isso mostra que eles têm condição completa de sobrevoar e atacar esses lugares, como eles têm feito no norte, tá? No norte eles têm batido muito em vários lugares, tá? Então, realmente, os israelenses estão ficando um pouquinho preocupados, porque o Hezbollah está causando muito impacto. E eles têm condição de aumentar isso muito ainda, tá? Então, até um pouco do problema é esse. Porque os israelenses que estão voltados pro confronto, eles estão pensando justamente, meu, a gente tem que acabar com isso, que eles estão, tipo, tá doendo muito esses golpes. A gente precisa acabar com isso, então a gente precisa atacar logo pra acabar com esses ataques. Esse pessoal pensa assim, né? Aí que tá o problema também, porque eu não sei se isso resolveria. Porque o Hezbollah pode atacar isso de qualquer lugar. Não precisa ser só ali na fronteira que eles estão atacando, tá? Eles têm tropas na fronteira sul do Líbano, né? Eles podem atacar isso lá do norte, até da Síria, se for o caso, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Tanto é que também, ixi, eu não sei se tá ruim a qualidade aqui da câmera, acabei de ver. Mas tem até mais uma coisa aqui, eu notei. Que os americanos, eles estão preocupados também com a segurança israelense nesse sentido, mas também com a questão da efetividade dos sistemas Aeron-Dome. Porque com a guerra lá em Gaza, já se mostrou que eles estão com um estoque baixo, relativamente, de mísseis do Aeron-Dome. Então, eles não estão usando tanto assim, mais. Então, tem muitos mísseis e foguetes e drones, né? Não só dali da Palestina, mas que vem do resto do eixo da resistência também, que estão passando e atacando, acertando Israel. Porque já tá caindo a prontidão do Aeron-Dome. Eles não têm mais tantos mísseis também pra usar. E, às vezes, quando tem, nem passa varado. Então, isso aqui tá alertando muito os americanos. E parece que os israelenses vão mandar muito do que eles têm no resto do país pra essa fronteira norte aí, pra tentar contrapor justamente esse poderio do Hezbollah. Que se eles fizeram um ataque maciço mesmo, não tem como nenhuma defesa aérea do mundo, defesa anti-aérea, né? Barrar realmente. Porque, assim, uma coisa que o pessoal não entende, por melhor que seja o sistema, ele tem uma limitância. Ou uma limitância técnica ou quantitativa, né? Qualquer lançador, ele tem um número específico de mísseis pra lançar. Então, se você passar mais mísseis do que tem de defesa, algum vai passar. Tá? Só pra quem não sabe disso entender. E se o Hezbollah lançar um enxame mesmo, não tem sistema de defesa que consiga segurar. E a defesa israelense já não tá 100%. Então, isso aqui é um perigo gigantesco pro Israel. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa complicada. E pra piorar essa situação, o Hezbollah, já faz um tempinho, alguns meses também, eles têm cada vez mais atuado em coordenação com os Houthis, né? O Ansar Alar, lá do Iêmen, e com o eixo da resistência, né? As forças iraquianas. Tá? Aqui, até onde eu sei ali, principalmente o Kataib Hezbollah, que é o Hezbollah do Iraque. Que são todos aliados ali nesse... Que são facções dentro do eixo da resistência, tá? Isso aí tem outros vídeos aqui do canal, pra vocês saberem, quem não sabe. Mas, eles estão coordenando bastante as operações, tá? Tanto que, recentemente, eles fizeram um ataque coordenado que essas três... Esses três grupos, né? Lançaram, simultaneamente, mísseis e drones contra o porto de Haifa, em Israel. Então, isso aqui é um perigo maior, porque eu só tô falando do Hezbollah. Só que ainda tem os Houthis e... essas facções iraquianas, que não é só o Kataib Hezbollah, né? São todas essas facções iraquianas agindo em união, tá? Então, é uma força muito grande. E, se acontecer realmente a... Estourar uma guerra ali, com certeza esses caras vão participar da guerra também. Então, cara, é uma coisa muito forte quando sai. Não tem como. Eles pensaram que vão ganhar. E aí, até o perigo do pessoal, que é justamente o pessoal que é favorável à guerra lá na Palestina. O pessoal pragmático, muito do pessoal só queria resolver a situação e viver de boa. Não quer fazer uma limpeza étnica na Palestina e dominar aquilo lá, aquele pessoal do mar ao... do mar ao rio, né? O que é? To the real, to the sea. Não é esse pessoal. Esse pessoal é uma fração do pessoal lá de Israel, só que esse pessoal tem muita voz. São o pessoal mais radical, que, em boa parte, é parte da elite política israelense. E é o pessoal que mais manda ali mesmo, nessa parte estatal de Israel. Esse pessoal, eles não são pragmáticos. Eles são totalmente ideológicos. e o problema disso é que esse pessoal não está, não tem uma visão da realidade. Eles têm uma visão ideológica. Então, eles se consideram, eles realmente acreditam nisso, que eles são superiores até como um ser humano. Eles se consideram todos os outros como... acho que é goyim a palavra, né? Que é... como se fosse bárbaro, vamos dizer assim. Então, não só os muçulmanos, mas até o pessoal de fora, que nem eu e você, se você não for judeu, né? Eles se consideram menos humanos. Tá? Sub-humanos, vamos dizer assim. Porque, pra eles, os judeus são acima de todo o resto. E, portanto, eles se consideram imbatíveis mesmo. Aquela ideia, sabe bem, de Israel lá, não, não, a gente é contra tudo, contra todos, a gente é melhor, a gente vai ganhar de todo mundo, porque a gente é israelense, Israel é foda e vai conseguir tudo. Esses caras pensam assim. Agora, pensa comigo. Uma liderança que pensa assim, vai levar alguma coisa pragmática, pensada, racional, direta, assim, boa, ou eles vão fazer merda de qualquer coisa, porque não atende a cabeça deles. Esse que é o grande problema, porque eles já levaram essa guerra lá em Gaza de uma forma que está sendo desastrosa. E vai piorar ainda mais essa situação, se for desse jeito. Então, esses pontos todos agora, que são o grande da questão, o grande perigo real dessa situação toda. Então, refletam sobre isso comigo. Tem algumas outras coisas, vou ver se eu faço um vídeo futuramente falando sobre a dinâmica ali em Gaza já, e o que isso pode se tornar lá no Líbano, se for, e por que está sendo tão ruim para Israel. Até recentemente saiu uma notícia, vindo de Israel, mas teve uma proporção maior, saiu bastante na mídia internacional, falando que Israel pode ter tido 70 mil baixas já. Embora, eu acredito que esse número está muito extrapolado, isso dá uma ideia de que não são, as coisas não estão tão tranquilas assim como os israelenses, o exército, eles estão falando tanto. Porque realmente, a gente sabe que eles geralmente omitem para baixo, não só os israelenses, tipo assim, sempre os exércitos falam muito menos, claro, para não parecer que estão perdendo e para falar não, a gente está tranquilo aqui, está tudo sob controle, a gente só perdeu 100 caras, quando na verdade você perdeu, sei lá, 2 mil, é um exemplo. Então, isso a gente sabe que efetivamente está acontecendo lá em Israel, até pela dinâmica, por tudo que a gente está vendo, não tem como estar tão pouco assim como o Israel fala, mas, a gente sabe que está uma coisa grande, e os israelenses estão percebendo isso. Então, isso tudo aqui só dá uma ideia do perigo da situação de Israel, então, é complicado, vamos ficar atentos, porque eu não duvido que aconteça realmente uma operação, embora, eles já estão postergando já faz bastante tempo, pode ser que em 5 meses eles comecem, ou em setembro eles comecem, várias coisas assim, só que eles já falam isso fazem meses, se fosse realmente uma coisa tão fácil, eles já tinham feito, e eles não fizeram porque eles sabem que realmente é um perigo absurdo, tá, então, para entender agora tudo isso que eu estou falando agora de uma forma mais precisa, assistam o outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, e talvez aqui nos cards quando acabar o vídeo, tá bom, assistam o vídeo que é muito importante para ter esse entendimento, tá bom, então, por hoje é isso aí, pessoal, é um vídeo meio tenebroso, realmente é complicado a situação lá, a gente fica preocupado com o futuro, porque, é até uma coisa que eu venho repetindo em alguns vídeos, as lideranças que a gente tem hoje em dia são um pessoal que a gente não dá para confiar, a gente não dá para pensar, né, como esses caras estão lá até, que são lideranças tão imbecis que estão levando os seus próprios países para a ruína, só que no problema é que não são só os países deles, estão levando o mundo inteiro para um caminho meio complicado, e Israel não é diferente disso, tá, por conta de uma elite política, eu digo, né, uma elite política muito inadequada, vamos dizer assim, eles podem estar levando até Israel a acabar, talvez até deixando de existir, não digo de, tipo, sofrer uma derrota militar e uma chacina toda, não é isso que eu digo, mas pode ficar insustentável a existência de Israel, isso por conta de ação direta deles, por um caminho que eles tomaram, né, algumas decisões que eles tomaram que não foram decisões pragmáticas, pensadas, né, coisa de estatista, não, é coisa ideológica, de radical, que levou a uma situação muito pior, tá, e o problema é que isso pode espalhar por, não só todo o Oriente Médio, mas extrapolar, como eu já falei aqui, né, como a gente já viu no começo do vídeo, então, esse que é o perigo, tá, e se a gente pensar isso aqui, naquela escala global do conflito, né, da disputa de poder entre Oriente e Ocidente, isso fica pior ainda, porque é um fronte só, e se a gente juntar se a gente juntar com outras questões que estão rolando no mundo, é, fica tenebroso mesmo o negócio, então, é isso, pessoal, eu fico falando muito desses negócios aqui no canal, pro pessoal ter noção do que está acontecendo, né, porque senão, fica, a gente vê só a televisão, não sabe de nada que está acontecendo, aí você acha que o problema que está tendo aqui no Brasil é por causa de ação de um governo ou de outro, ou de não sei quem, não sei o que lá, e na verdade, está vindo tudo de lá de fora, tá, eu canso de ver isso no meu trabalho, na minha família, tá, sempre vem alguém, pô, eu quero viajar, sei lá, pro Egito, pro Marrocos, sei lá, pra qualquer lugar, como que está lá, dá pra ir, não sei o que lá, eu falo, então, está acontecendo isso, 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 a pessoa fala, será que é bom eu ir mesmo? Porque o pessoal aqui não sabe, é que nem daqui a pouco você está indo lá pra Ucrânia, achando que está tudo bem e está no meio da guerra, né, é só isso que falta, né, então, assim, a gente fica, o Brasil, na verdade, ele é muito isolado do resto do mundo, pessoal, a gente acha que não, a gente é super integralizado, que a gente vê muita coisa lá de fora e tal, mas na verdade, a gente só sabe de quê? De futebol, de Champions League, de Disney, de Netflix, é o que a gente sabe, mas não fica acompanhando o que está acontecendo lá fora, tá, então, é por isso que eu trago esses vídeos, pra gente ter uma noção real, tá, e ainda que tem bastante de vocês que acompanham ainda essas coisas, ainda é só a superfície, são só os pontos mais quentes, né, que nem, por exemplo, Guerra da Ucrânia, aqui Oriente Médio e tal, que nem a gente traz, mas tem muitas outras coisas que acontecem que o pessoal não está nem vendo também, que nem eu falei recentemente da questão das Filipinas, e a situação lá está complicadíssima, está saindo do controle, pode ser que a gente veja alguma coisa aí logo logo, realmente, mais nesse sentido também, porque está escalonando rápido, e a China parece que está indo mais incisiva também, então é só, é isso aí pessoal, eu já falei bastante, já me enrolei aqui, não era pra ter falado tanto, mas, então, pra encerrar aqui esse vídeo, agradeço ao que assistiu até aqui, espero que tenham sido boas informações, vale a reflexão, né, e convido então todo mundo que é novo aqui no canal a se inscrever, assistir os vídeos antigos, quem assistiu até aqui e gostou, deixa o like, que ajuda bastante também o canal, qualquer informação é essa, qualquer pergunta, qualquer comentário respeitoso, deixa aqui embaixo, e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai aproveitar essas informações, com quem gosta desses assuntos também, e tudo mais, tá bom? Então, por hoje eu vou encerrando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, então, até lá pessoal, tchau, tchau.